Eu quero acordar numa manhã de chuva Ver teu semblante lindo vindo na bruma Só pra dizer que ainda, ainda te amo demais Abraçar-te na emoção embaçada, turvar Apertar-te ao peito, não te largar jamais A alma se alegra quando ao perdão se entrega E o céu luminoso concebe uma luz poderosa Que o afeto não nega, se o perdão assim recebe E no peito sofrido acende Paz desejada, milagrosa E no peito sofrido acende Paz desejada, milagrosa Todos os medos, mesmo os segredos Se escondem, se esvai, se diluem no encanto A tristeza e o pranto A tristeza e o pranto Que do rosto caem São preciosas pepitas Joias puras Benditas Quero ver teu semblante embaçado na bruma Acordar nova vida Numa turva Numa turva manhã de chuva E eu sei, pode ser Daqui a pouco Num salto Parture o louco Fará do sol nascer Um lindo alvorecer Fará do sol nascer Um lindo alvorecer E meus olhos de choro vermelhos Verão que estou De joelhos então A todos, aos anjos, a Deus Por tudo isso, gratidão Quero ver teu semblante embaçado na bruma Acordar nova vida Numa turva manhã de chuva E eu sei E eu sei, pode ser Daqui a pouco Num salto Parture o louco Fará do sol nascer Um lindo alvorecer Fará do sol nascer Um lindo alvorecer Amém